E aí, hoje vamos fazer o desafio de atirador de elite número 5 aqui no Red Dead 2. O desafio 5 pede pra gente matar 6 animais sem trocar ou recarregar sua arma. Parece meio chato, mas não é não, é bem fácil de fazer. A gente vem pra essa localização aqui, nessa localização sempre tem muitos patos e um grande grupo deles. A gente vai equipar uma arma aqui, pode ser o Lancaster de repetição, por exemplo, que tem um pente bem grande ali com 14 balas. Deixa eu tomar um tônico aqui pro meu Dead Eye. Ali tem um grande grupo de pássaros ali. É só você ativar o Dead Eye e marcar 6 pássaros. Aí você abate eles. E rapidinho o desafio concluído. Bem simples e bem fácil. Segue aí pra mais vídeos. Tchau. Tchau.